Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Em Abu Dhabi, faz quatro anos, vou ali a um chequeu, a um hospital, entro com a camisa em galego e tal, e perguntam ali um índio. Não sei, não, isto é em galego e português, eu sou de Galícia ali no oeste de Espanha. Galícia, oh, canto a Galícia, julio e igreja, julio e igreja. É muito famoso. É muito bom. 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 É muito bom.